O que eu gosto de chamar é o puzzle do Tetris, depois houve uma boss fight que foi um bocado complicado mas lá conseguimos enrascar depois fazer as coisas certas e agora estou com o pressentimento, como tive o pressentimento vamos ter agora um boss logo a seguir e é daqueles bosses que tem várias fases, eu já percebi que podia voltar para trás, já tive a enfrentar alguns inimigos para encher as barras do overdrive dos Aeons, portanto já para me safar a boss fight que estará para vir, portanto já, vamos, estou andando e ver o que é que acontece a seguir. Isto não é uma fé, é apenas uma estatua vazia. Aquela estatua perdeu seu poder como fé. Eu vejo um sorriso na cara dele. Mas pelo visto não há Final Legend. O que você vê antes de você, é tudo o que resta dele. O Lord Zaeon, a sua alma, está vindo. O Lord Zaeon? 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 Se eles foram os últimos a vir para aqui, acho que não havia Final Iron para ninguém, portanto, como é que eles fizeram a revolver o assunto? Segredo de esquina para revelar. Grande Kimari, é assim mesmo. Ok, portanto, vamos lá falar com a Unalesca, ver o que é que ela nos tem para dizer. Ah, alguém está vindo! Lady Unalesca. Bem-vindo, Zanarkand. Eu te agradeço, Summoner. Você tem completado a sua pílgrima. Eu agora vou lhe vestir com o que você vê. Uma vez que eu lhe vestir, ela continua assim quase sem roupa nenhuma. Agora... Você tem que escolher o que eu vou mudar. Para ser a fé do final Summoner. Oh! Tem que haver um bonde entre o escolhido e o Summoner. Por isso é o que o Summoner final embode. O bonde entre o marido e a esposa, a mãe e a criança, ou entre amigos. Portanto, o final Aeon acaba por ser um dos guardiões da Summoner. Um sacrifício. Que bonito! O bonde foi verdade e eu obtive o final Aeon. Não há nada a se preocupar. Você pronto será liberado de preocupação e dor. Por uma vez que chamas o final Aeon, a sua vida terminará. É muito fixe. Portanto, só não sacrificamos um dos nossos guardiões, como ainda sacrificamos a nós próprios. Isto se esta vida de Summoner é muito fixe. E vai-se embora. Isto não é muito tarde. Deixe-nos voltar. Se eu voltar, quem vai derrotar o Sin? Você teria algum outro Southerner e seus guardiões vão por isso? Mas... Meu Senhor. Tem que haver outro caminho. Isto é o único caminho que temos agora. Ok. Tenho feito algum pensamento. Tenho feito algum pensamento. Tenho feito algum pensamento. Meu sonho estava voltando aos outros, Anakind. Eu queria fazer esse ronto em um jogador de Blitz. Show-lhe a vista da cima, sabe? Mas agora eu sei que não há caminho para casa para mim. Nunca vou vê-lo de novo. O meu sonho nunca vai ser verdadeiro. Então... Tenho-me a fé. Os sonhos não vão ser concretizados, mas vale-me se tornar um Godzilla. Então talvez a minha vida tenha significado, sabe? Não faça isso, Anakind. Se ele vai se transformar num final Aeon, como é que depois transformou-se no Sin? Huuum, humm... Huuum... 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 Estes planos de câmara... Huuum... Huuum... A dor sempre vem de volta. Vem de volta depois da calma, todas as vezes. O ciclo vai continuar e as suas mortes não significam nada. Mas há sempre uma chance de não vir de volta esta vez. É uma tentativa. Eu entendo o que você sente, Lauren. Eu vou encontrar um jeito de romper o ciclo. Você tem um plano, Jet? Confira-me, eu vou pensar de algo. Para atacar a ti próprio. E... O ciclo vai continuar. Eu vou abrir aqui. Ah, ah. O que? Você tem um plano agora? Se um de nós tem que se tornar uma fé. Eu voluntário. Não, não. Tu não, Yuna. O Akka já pode ser. Ele a rir-se. Você quer derrotar a Sin e manter a Yuna vivo. Você não quer a Sin voltar, certo? Isso não vai acontecer, irmão, sabe? Se você quer tudo, você vai acabar com nada. Mas eu quero tudo. Mas eu quero. Mas eu quero. Acabou os risos. Não há mais risos. Ele está muito sério agora. Não sai nada da boca dele. Você vai pensar de... ... algo? Para lá perguntar à senhora que já tem para aí mil anos de idade. Ou mais. Sabe-se lá. Há quantos anos é que Sandarkand foi destruída por um monte? Espera. Esta é a sua história. Esta é a minha história também, sabe? Seria tão fácil... ... deixar a minha fé... Eu sei que isto chama-se Tid's Fantasy, mas eu também faço parte da tua fantasia, não? Haha, de que maneira, Yuna? Eu não posso. O que eu faço... Eu faço... ... com os regressos. O que é de Sinos do que outra coisa? Não. Eu tenho que incluir uma... ... uma boss fight, pelo menos. Já que me estão... Já que andam-me a dizer que... Eu é que ando a dizer que estou perto do fim. Mas depois insistem em dizer... Não. Ainda falta muito. Que vai ser só boss fights atrás de boss fights. Bem. Vamos lá a ver. Vamos então falar com a Yuna Leska. Que tenho certeza que é uma pessoa muito... Que dá para falar destas coisas. Certeza. Olá. Ah, isto aqui. Este site é interessante. Onde é que raio nós estamos agora? Iamos parar no meio do espaço. Pão, cá está ela. Há escolhido o que se tornar a tua feta? Quem será? Eu vou... ... perguntar-me sobre o primeiro lugar. Não vamos sequer nas vossas regras. Sin é eterno. Cada Eon que o derrota... ... se torna Sin em seu lugar. E assim... ... é Sin reivindicado. Sin é uma parte inévitável... ... da destino de Espírito. Não está acabando. Quem foi escolhido para o final Eon... ... é Sin. Mas... ... mas... ... se nos atendermos por nossos crimes... ... a sin vai parar de voltar, não é? Algum dia ele vai sair, não é? Que a humanidade nunca atingiu a tanta puridade? Isso... ... não pode ser. O ensino diz que podemos exercitar a sin com a completa atendimento. É a nossa única esperança, todos esses anos. A esperança é... ... confortável. Isso nos permite acertar a dor... ... de qualquer trágica que pode ser. O... 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 Uma vida para ele! Eles escolheram morrer... ...porque tinham esperança. Bem, Oran, tu eras um Scrub. Está aí uma conversa, Unalesca, está aí uma conversa. Eu não vou escolher ninguém. Ah pronto, pode ser rico. O quê? Eu vi tu a fazeres olhinhos ao Tidys. Onde vais tu? Bem, como é que ficamos? Agora aparecia aqui um... Uma grelha de opções. E virava o jogo da Telltale Games. E teria felizmente morrer por eles. Mas não mais. A final summoning... É uma falsa tradição que deveria ser tirada. Não. É a nossa única esperança. É a nossa única esperança. É a nossa sacrifício que tenta dar essa esperança para o Tidys. Então, elas se esqueçam do Sorrow. Ah, meu pai... Meu pai queria... ...para fazer o Sorrow ir embora. Não apenas... ...covar-se com mentes. O Sorrow não pode ser abolido. É significativo de tentar. Hum, Sorrow. É tão fixe o Sorrow. Meu pai... Eu o amava. Então, eu... Eu viverá com o meu Sorrow. Eu viverá minha própria vida. Eu venho de Sorrow. Eu venho de Sorrow. Eu estarei na minha terra e ser forte. Eu não sei quando será, mas de algum dia... Eu lhe destruirá. E eu lhe dará sem. Sorrow. Pobre esperança. Pobre criatura. Você poderia lhe destruir a esperança. Bem... Eu vou liberar-te antes que você pudesse derrubar em sua Sorrow. É melhor para você morrer em esperança, do que viver em desespero. Eu sou o seu liberador. A raiva desta moça. Vamos lá lutar contra a Matipa. Agora que eu estou a pensar. Isto é isso. Agora é o tempo de escolher. Morra e seja livre da dor. Ou vive e liga com a sua Sorrow. Agora é o tempo de mexer suas histórias. O que eu queria dizer é que a Una Leska estava agora a lembrar-me de uma vilã do jogo de Final Fantasy antigo. Estou-me a lembrar-me de Exidia. Há lá uma das vilãs que é bastante parecida com ela. E naquele sentido, sem roupa e com grandes cabelos. Acho que era... Cloud of Darkness. Ou seja, não vamos ser assim que se chamava-se. Mas era algo assim deste género. Eu acho que era do Final Fantasy III, o personagem. Pecantes interferências. É a nossa história. É assim mesmo, pá. Vamos a isto. Vamos enfrentar a Una Leska. Provavelmente morrer e ter que repetir toda esta cutscene. Ok, vá. Então... Primeiro... Isto, então... Eu já sei que isto vai ter várias fases. Vamos começar com... Um hastega. Ou hastega. Eu continuo sem saber qual é a palavra certa. E a Una pode usar... Eu estou a ver aqui um guia para ver se isto corre bem à primeira. É um bocado chato para estar aqui a repetir. Ok, então o que é que a gente vai usar aqui? Eu reflete... No Auron. E vamos lá ver como é que isto corre. Ok. Até foi ferquito. O ataque. Estava à espera de pior. Ok Auron. Então... 24 mil de vida. 24 mil de vida. Eu acho que não adianta fazer assim nada aqui disto. Eu que possas aqui Threat. Eu podia tentar. Não, acho que vou me focar em só atacar por enquanto. Vamos lá ver como é que isto corre. Ah... Ok. Ah... 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 Só assim um bocadinho. Só assim um bocadinho. Muito bem. E o Tidas. O que é que tu podes fazer? Tu podes usar aqui um bocado de Sheer até. Só para aumentar um bocado mais a defesa. Mas se isso adianta muito... Ah... Porque não. O pessoal a olhar para o lado. Ok. Então vamos aqui continuar a atacar. Bem... O que eu estou a perceber é que ela faz sempre aquilo quando alguém a ataca. Hum... Ou se calhar... Bem... Ostres... Vou atacá-la outra vez. Ah... Ah... Ficou muito Darkness. Sacando. É isso. Tirou bastante vida por acaso. Ok. Hum... Muito bem. Ele está com Darkness agora porque isto não é muito preocupante. Eu vou mais agora procurar o Auron porque ele perdeu bastante vida. Aquilo. Bastante até. Bastante. Ok. Então... Vamos usar aqui o Kureger. Pobres. Ah não. Melhor. Deixa-me usar... Kureger. Para ver quanto é que eu recupero. Para ter uma ideia. Ah... Eu não acredito. Vou curar ela. Porque ela está com... Hum... Está bem. Está bem. Ah... Falhou. Muito bem. Portanto... Como estou com um Dispel... Aliás... Não. Estou com o Reflect no Auron. Não posso fazer mesmo nada a ele. Nem mesmo curá-lo. Porque a cura vai para o adversário que não faz sentido. E eu podia ir para ele. E para o... Para o... Para o... Para o... Porque não. Então acho que o melhor era... Se calhar se eu usar Poção. Já deve funcionar. Mega Potion. Each Character... Não. Não queria tanto. Eu gostava de ir até Mega Potion. Mas só para o 1. Mas pronto. Eu vou usar aqui só de uma. Vou reparar-lhe mais um bocadinho. Ele agora vai atacar... Ok. Pouco. Orn. Continuar aí a atacar... E... Já isto. Mais um bocadinho. Está resolvido. Todas as sentidas acerta. Falhou. Falhei. Falhei-te. 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 Ok. Tu Iuna. Tu... Se calhar vais curar aí outra vez o... O Orn. Mas desta vez com uma Poção. Estou sendo muito cuidadoso agora. Estou muito cuidadoso. Ok. Vá. Vá. Vamos lá, Tilarte. É agora. Falhou outra vez. Maldito. O que vale é que ela insiste em fazer sempre o Bind. Que é só para... Acho que só provoca Darkness. Portanto não está... Não está a fazer nada. E ela também não consegue fazer nada ao Orn. E a Iuna. Pronto. Eu devia ter usado Prey. Por acaso. Devia ter usado o Prey. Muito bem. Então vamos aqui curar o Orn. Outra vez. Consigo com o braço no joelho. Está a doer mas eu aguento. Ok. Vamos tentar outra vez. Bem. Eu acho que só basta um ataque do Orn e está resolvido o assunto. Muito. Muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Estão nele. Vamos usar outra peção nele. Eu até podia fazer aqui outra coisa. Mas achei lá estar. Bem. E agora vamos atacá-la. Ok. Pronto. Não está afetado. Isto é só a primeira fase. Agora vamos para uma coisa diferente. E... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Isto é ganto. Oh oh. Isto quase parece... A baioneta. Isto parece como se estivesse a vir do cabelo. Ok. Portanto. Ela acabou de provocar zombie em toda a gente. Se eu não estou em engano. Eu não sei se... Como é que posso verificar isso. Mas eu tenho a ideia que isto é zombie. Ok. Então. Aqui para esta segunda fase. Hmm. Hmm. Ok. Muito bem. Então desta vez agora tem 48 mil de vida. Que é bastante. Nós vamos aqui... Usar o hastega. Acho que... Eu acho que ainda temos o hastega. O hastega. Por conosco. Haste. Ok. Só a Yuna é que não tem. Mas se calhar é melhor voltar a colocar. Ok. Eu tenho o receio que... Se eu usar o hastega no Auron. Não vai... Não vai fazer-lhe efeito. Porque ele está com o reflect. Portanto. Vamos fazer isto. Uma coisa de cada vez. Vamos usar um special. Vamos a usar aqui o Sheer. Isto é na boa. A Yuna vai usar um Dispel. No Auron. Para tirar-lhe então o... Reflect. Aquele calhauzinho. A passar no ecrã. Ah não. Espero que eu ainda possa usar o Tidus. E possa atacá-la. Bem. Vamos usar aqui um... Talvez acho que não é mal pensado usar já aqui um Overdrive. Vamos usar o Energy Rain. Ah. Ah. Estava a ver. Ah. Ok. Dos momentos fiquei assim com o receio que não podia vir a ser acontecido nada. Ok. Então. Agora vamos usar o Dispel. para tirar isso ao Lauren. Também acho que vai tirar o Zombie Effect. Provavelmente. Não. Ainda fica. Muito bem. Ok. O que é que isto está a recomendar-me mais fazer? Bem. Isto só me está a dizer para preocupar-me em atacá-lo. Atacá-la aliás. Isto também refere que eu devia provavelmente tirar o... Do Zombie Effect. E eu tenho poucos Holy Waters. Ah bem. Vamos lá ver como é que isto corre. Vamos usar se calhar algum Shida. Ok. Entre a Dragon Fang ou Shooting Stars não faz grande diferença. Eu só sei que eu não vou lançá-la. Aos confins do Universo. Eu gostava muito que isso acontecesse. Mas eu sei que não vai acontecer. Mas lá vá. Tá, 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 tá. Ok. Pronto. 9999. É bom. Cura. Realmente, se calhar não era mal pensado usar... Tirar o... O efeito do Zombie. Pfff. Como é que eu vou fazer isto? Bom. Eu acho que primeiro vou-me... É tratado por West. Porque acho que já acabou toda a gente. O Tilar-te ainda tem, mas acho que está presto a acabar. Portanto, vamos usar o SDG. Ele já falhou. Bem. Não sei. Mas depois já vejo se desapareceu a seguir. Muito bem. O que é que eu posso então fazer com esta gente? Eu posso curar... O meu status effects do Zombie. Portanto. A quem é que eu devia fazer? Eu vou fazer a Yuna. Ou... Se calhar faço a Yuna então. Aquela é que está a servir de healer por enquanto. Ok. Isto não funcionou. Ok. Estamos lá a verificar outra. Eu devo ter aqui qualquer coisa que deve ajudar-te a retirar o Zombie effect. Espero eu. Negate all spell effects. Isto não funcionou de outra vez. Achou? Eu acho que tem que ser mesmo com o Lee Water. Estou muito confusa. Eu posso usar... Isto eu tenho. Mas só tenho o Lee Water. Hum. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah bem. Eu se calhar... Eu se calhar estou aqui bastante preocupado com os guias e tal. E tentar fazer a coisa errada. Bem. Paciência. Acho que vou mudar mas é para o Waka. Que ele faz bom dano. Vamos para preocupar-nos em atacar a Yuna Leska. Se eu estivesse indo em Livestream eu... Fazia sentido estar com estas dúvidas todas. Mas como estou a jogar sozinho... E sozinho e abandonado. Sozinho e alone. Vamos só aqui atacar. Porque ela até agora não fez assim nada elaborado. Estão a fazer este tipo de ataques. O Warren é que está a perder a vida. Acho que é por causa do Rijan que aplicou. Vamos então atacar. E ver o que é que ela faz a seguir. O Warren está... Está a perder várias vidas. Então... Não afetou. O Waka. Vou trocar para a Yuna outra vez. E vou tirar pelo menos o... Vou tirar... O Rijan dele. Acho que é exato. Vou tirar o Rijan. O efeito do... Do zombie ainda continua. E... Lá está. Não me esquecer. Que não devo fazer cura. Esta malta. Porque está com um zombie effect. Portanto isso vai matá-los. Mas acho assim de fininho. Para atacá-los. Ok. Agora vais à cura. Estirou bastante agora a Yuna. Portanto... Agora como é que eu... Como é que eu faço? Eu provavelmente devia me preocupar... Hum... Muito bem. Muito bem. Eu acho que qualquer tipo de cura que eu fizer vai me tirar a vida. Portanto isto é um bocado chato. Mas acho que agora sim vale a pena usar o Holy Water. Realmente não me ocorre nada. Se calhar é o Remedy. O Remedy é um tipo fixe. É muito sensual e tal. Será que ele também tira... Consegue tornar os mortos vivos. Em pessoas normais. Não sei. Bem. Vamos deixar aqui treta. E vamos usar o Holy Water. Está a resolver. Ok. Tu Tilaru te ataca. E a Yuna agora vai usar... Vou usar o... Não sei o que agora... Vou usar só o Cura. Acho que chega. 2.000. Não é mal. Hell Beater. Portanto vai me provocar outra vez... Vai me provocar outra vez... Os Zombies Teras. A minha dúvida é... Agora o Pilar está com pouca vida. Eu estou com receio. Se eu usar... Então vou testar aqui uma coisa. Acho que qualquer tipo de cura que eu fizer vai dar problemas. Por isso. Eu vou experimentar aqui uma coisa. Se eu usar o Prey isto vai me dar stress. Isto não vai ajudar. Que vai tirar a vida desta gente toda. Vendo para o Wizz. Por que é que eu estou a ter tantos problemas aí com o Zombies Teras? É que o guia que eu estou a seguir agora está-me a recomendar manter isto. Está-me a recomendar manter isto. Porque na fase a seguir deste boss isto até vai ajudar. Muito bem. Faz um bocado de dano. Só que o meu problema é como é que agora curo a minha equipa. Eu não sei se existe alguma maneira de curar sem ser com... Bem. Vou... Bem. Tu vais ser cobaia mais uma vez. Vamos usar poções. Não. Isto te mata. O que é que eu faço contigo rapaz? Estamos aqui com uma pequena dúvida. Hum. O que é que eu podia fazer? O que é que eu podia fazer? Aumento se eu não te der Holy Water eu não te consigo curar. Oh bem. Enfim. Vamos ver o que é que ela faz. Regen. Isto também é chato para ele. Vamos usar o Dispel. E provavelmente há aqui qualquer coisa que eu podia já ter feito, que me ia facilitar, só vou descobrir isso nos comentários. Muito bem, ok, vamos então atacar e acabar com ela de uma vez. O Dillard é capaz de desaguentar, ok, ela aguenta-se, Ina também aguenta-se e o Ornn faz o último ataque e já está. E agora seguimos para a última fase. Ok, vais trazer o resto do teu... Ok, não quero saber de onde é que isso veio. Mega Death! E pronto! Foi por causa disto que o guia sugeria para estar com os Zombies Terrors, porque se eu tivesse num estado normal, sem Zombies Terrors, não estávamos todos mortos neste preciso momento. Mas pelo visto falha, senão já tivemos neste... Lá está, como é que o ataque se chama? Exato, Mega Death. Portanto, se já estamos mortos não vai ter efeito um ataque com esse nome. Ok, mas já chega agora de simpatias e essas coisas. Vamos atacar em grande, vamos chamar a besta. E vamos ver se eliminamos esta tipa uma vez por todas. Olha lá, agora tem bastante vida. Portanto, vamos ter que estar aqui um bocadinho a atacar. E já devemos estar por aí com meia hora de vídeo. Bem, quem me tem estado a acompanhar até agora e está a assistir agora? Bem, vocês são fixos. Muito bem, então cá está a besta. Eu acho que ele é que tem o melhor nome. Todos os Aeons dos nomes que eu dei, acho que ele é que tem o melhor nome. Muito bem, então Mega Flare. Arrebenta o focinho todo. Espera, estou a falar sim relativamente baixo, mas eu espero que estejam-me a ouvir bem. Também se não me estiverem a ouvir vai ser um bocado chato, porque eu não tenho maneira nenhuma no editor de aumentar a minha voz e de reduzir o jogo. Sim, olha 22 mil, muito bom, é quase um terço. Olha lá ali, olha lá ali atrás. Ali, ali, deitada. Uau. Cobrou-me o tipo todo. Ok, mas ela não está a usar. Ok, tirou bastante vida agora. Osmose, roubou-me o MP todo. Mas o Aeony ainda está cá. Portanto, eu ainda posso fazer aqui alguma coisa. Bem, o MP não tem nenhum. Portanto, vamos só atacar. Vulnerable to Holy Magic. Reaper of Souls. Muito bem, mas aqui vou dar um ataquezinho. Parece que ele está condenado, ele vai morrer de qualquer das formas. Portanto, está morto. Ah, ainda aguentou-se a besta. Deu para fazer um ataquezinho, pá. Um ataque. Agora nestes bosses mais avançados parece que eles têm sempre algum género de habilidade que consegue retirar logo o... O... O nosso Summon. Bem, acho que posso tentar atacá-lo. Por que não? Por enquanto vou manter o... O Stereus Effect. E o meu portátil desligou-se. Vamos ver o que acontece. Ok, pronto. Deu até-lhe uma chapada na cara. Muito bem. Mostra-me o próximo Aeony. O Remedy. E... Bem, eu também tenho tudo que o portátil com o guia, mas... Não é que precise de estar a olhar agora. Isto é só 3 parágrafos que estou agora a ver. Cá está... Cá está... Censo Solão... Censo Solão... Ecstereme... Portanto... Diamond Dust para cima... Eu acho que parece que está assim com a língua de fora, o boss. Vamos congelar a língua então. Mas eu gosto de espiada. A Iona lê-se que está ali deitada no seu próprio monstro assim. Está-se bem. Despaixa lá isso. Será que o Remedi aguenta-se com um ataque ou dois? Ele levou ali uma chapada. Mind Blast. Ok, eu não vou fazer assim tanto quanto isso. O Sword deve ser, isso é que deve matar-te logo. Tá. Não. Aguentou-se até? Eu até aqui podia se calhar insistir e ficar aqui mais um bocado a lutar contra ela. Deixa-me lá curar. Vamos lá ver se o Remedi aguenta-se mais tempo. Os modos. Bem, agora é que não se vai aguentar porque eu não tenho MP nenhum para recuperar a vida. Portanto, vamos só aqui dar um beiqueiro no nariz dela. Vai dar aqui um ataque. Isto é sempre o counter que ela faz. É que ela não te ataca. Ok. Uau. Bem, consigo ataca mais um bocadinho. Pumba. E com a vida que ela tem, eu... Como é que eu ainda tenho? Ainda tenho o Daniel. Ainda tenho o... Ainda tenho o Shadow. Mas eu ainda não sei se o Shadow tem um Overdrive ou... Ou ele tem algo semelhante. Ou ele tem algo semelhante. Ou um ataque todo poderoso. Não sei. Não sei. Sei que ele tenha a sua chance de brilhar ainda nesta... Desta Play Truth. Agora vamos chamar o Daniel. Aqui o Aeon com o melhor cabelo. Ah... Ali... Não só tem uma Mohawk. Como ainda tem ali umas belas... Uns belos rapos de cavalo. Muito bem. Então, Taurus Hamlet. Portanto, agora isto aqui é só... Esta parte final é só... O show off dos Aeons. Excepto das Atrudes. Os Atrudes não têm tido destaque nenhum. Até nos últimos vídeos. Portanto. Mais uma vez. 9.999. Vamos ver se o Daniel aguenta. 1.500. Agora a Osmosa. Vai roubar um MP. Oh! Aguentou-se o suficiente. Espera aí. Ah! Bolas! Mas tinha o Overdrive. Através. Eu por acaso nem reparei-se. Todas outras ocasiões. Eu tinha um Overdrive também. Que coisa. Não reparei mesmo. Bem, olha. Vamos aqui então continuar. Warn. Estou da tua vez. 5.000. O T-Lar. O T-Lar. Bem, o T-Lar não está assim com grande vida. Eu até acho que devia mudar de personagem. Talvez aqui para a Lulu. Lua? Lua? Então eu trago antes o Haka. O Haka. É claro que se depois ainda chegámos a uma Ronda em que a Lua usa o Megadeth outra vez, o Haka está tramado. Portanto, temos que ver se conseguimos terminar esta boss fight. Não falta muito! Não falta muito. Vamos lá ver então se o Bear se aguenta. Vamos lá ver se o Bear chega para finalizar a batalha. Bem, mas este vídeo vai ficar comprido, vai. Só que com o Haka de Sims e com esta boss fight eu provavelmente podia estar a fazer isto muito mais depressa. O que ia falar, vou levar o meu tempo, ter por ser muito cuidadoso. Mas pá, ao menos derrotamos-a numa vez. Cá está ele, o Bear. Bem, Hellfire. E se queima aí os cabelos todos, essa porca. E lá vai. Toma aí um calhau! E agora, agora ela deve estar mesmo assim com unha aqui de vida. Mas a ver se chega, se o Bear se aguenta para Mind Blast, mais uma vez. Mas eu não preciso tirar agora esta vida. Não. 1.400. Absorve. Tiro-me de vida. Agora vem a Osmose. Tiro-me de MP. E posso atacar e posso finalizar esta batalha. Possivelmente. Vamos lá ver. Muito bem. Overcoming the past. Achievement. Que espetáculo. Está ganho. Muito bem. Muito bem. Estive bem. Estive bem. Estou um espetáculo. Sou o meu boss. Um. Humm. Hummm. Pronto, tá meia Ionalesca. A gente não vai seguir aí as tuas regras, o teu ciclo sem fim de sacrifícios de aeons e falsas esperanças. Com as esperanças, está feito. Ótimo! Mas então e agora? Como é que vamos fazer para derrotar o Sinn? Esse é que é o detalhe e ainda não temos nenhuma solução. Assim faz o final Aeon. E com isso, a única esperança é a Spera. Olha como se rá-la, o Tilar. Não importa-se tanto com isso. Mesmo se existisse. Mesmo se você destruísse o Sinn, você, Yevon, o imortal, só criaria o Sinn em você. Ah, Zeon, me desculpe. A Spera foi roubada da luz de esperança. Tudo o que resta é o sorriso. Vou ter que vestir roupa. Oh não, que chetice. Pranco. Vem malta. Só recebeu aqui os fichos. O resto da malta ficou a ver. Pá, desculpa Lulu. É, ok. Zombiestrike. Já não me lembro se tinha recebido uma arma assim parecida, mas enfim. Não, agora que eu vou procurar que o Brotherhood tem aqui uma série de coisas. A pena de só ter o Water Strike. É que... Estraga o esquema. Bem, olha, vou trocar aqui o Lightning. Eu acho que... Ainda vou ter a chance de agora... Ir a uma loja. Eu não posso acreditar... O que nós apenas fizemos. O que? O que é que se passou? Sim, pois. Porque agora, como derrotamos a Ionalesca, o Final Aeon não vai acontecer. Ou seja... Esse Final Aeon não é transformado no Sinn. Mas ela já disse que vai aparecer um tipo qualquer. Chamar de Yo Yevan. Yo Yo Yo. Yo Yevan. Sou imortal e tal. Vou recriar aqui o Sinn outra vez. E voltamos ao ciclo sem fim. Oh bem. Ok. Então está derrotado. Eu não sei agora... Hum... Deixa cá ver. Agora está aqui. Me referi que há aqui uma coisa escondida. Eu não sei se é aqui. Ou é por mais aqui perto. Chega a ver. Depois do encontro. Claim o broken... To the left. And reach the hidden... Oh. Ok. Diz que assumimos por aqui. Apesar de... Não parecer levar para nada. Mas não claramente. Para um sítio. E aqui uma caixa. E isto é para... Lá está. Isto é para as... Ultima Weapons. Que ainda estou para ver se vou me preocupar com isso. nestas a Playtrough. Ou por mais arranjá-las para o resto da Playtrough. Não sei bem. Até agora tenho um safado bem sem elas por isso. Apagaram as luzes. Ninguém veio pagar a conta da eletricidade. Oh. Fica aí. Há algo que deveria saber. Mais segredos a serem revelados. Está mal. Ah. 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 Ah, 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 ah. Quando o Rostar injetou, morreu derrubando Sin, eu simplesmente não podia acertá-lo. Vim aqui e tentou lhe avengar, mas isso tinha um motivo muito forte. De alguma forma, eu fiz o meu caminho, caindo do Mount Gagazette. Mas a minha força me deixou, apenas fora de Bevel. É onde o Kamari me encontrou. Eu lhe disse sobre Yuna, apenas antes de morrer. Eu passei por sempre, nunca indo para o marido. Não faça essa cara. Ser morto tem suas advantages. Eu consegui rodar Sin e ir ao teu Zanarkand. É uma dessas coisas que é difícil de explicar. Muito bem, eu vou te mostrar. Minhas memórias. Posso te perguntar um último favor? Ah... Não, não importa. Fique com ela. Ok. Eu sou você. Cuidado do meu filho. Meu filho em Zanarkand. Ele é tão um crio, bebê. Ele precisa de alguém para guardar suas mãos. Vê? Cuidado de você. Mas como eu deveria ir ao Zanarkand? Ei, você disse de mim mesmo. Deve haver um jeito de chegar lá, certo? Você vai encontrar. Ah... Tudo bem. Eu vou. Eu te dou a minha palavra. Eu vou cuidar do teu filho. Eu o guardarei com a minha vida. Obrigado, Oran. Você sempre foi tão forte. Mas é o que eu gostei sobre você. Isso é por isso. Posso gravar? É que eu queria gravar e pôr assim... Ao fim desta parte, pelo menos. Ok, já. Está aqui. Portanto, podemos gravar. E pronto. Isto foi até engraçado. Durou assim se cair mais tempo do que era preciso. Isto vai ser giro para fazer upload, por acaso. Provavelmente vai ser... Vou colocar tudo de seguida. Não cortar nada. Portanto, gente. Espero que tenham gostado. Amanhã vamos ver se há mais. E nós vemos no próximo nível. Inscreva-se os primeiros microfriados. Sobre a marca mais filmada e ver. O rato não é quase nem mesmo. Min Carlos não está mistauthendo! No, minha filha.